Fala pessoal, aqui é o Rafa, e galera olha só, hoje eu vou ensinar aqui como é que a gente faz o evento do Matchstick Sisters, tá, aqui no Lineage 2 Classic oficial americano. Muita gente tem me mandado mensagem dizendo que não tá entendendo o evento, tá, mesmo eu tendo feito aquele vídeo anterior mostrando lá no fórum. Então eu resolvi juntar os itens, né, pra gente poder fazer a fogueira aqui e demonstrar, beleza? Galera, antes de começar, quem puder deixar um gostei aí no vídeo, eu agradeço, tá, compartilhar então, ajuda demais aqui o meu trabalho no YouTube. Bom, vamos lá. Galera, a primeira coisa que vocês tem que fazer é ser ledo 21+, tá, no jogo, e matar mob. Matando mob, a gente dropa esses itens aqui, ó, o Matchhead, tá, que é o fósforo aqui, né, o de risco, o fósforo, e aqui o palito do fósforo. Então esses dois itens que a gente dropa, só que a gente precisa juntar esses itens, e tem muita gente que não tá entendendo como é que junta. A gente tem dois jeitos de juntar aqui os palitos, ou a gente clica no NPC Old Sister, na primeira opção, e depois na segunda, ó. Se você juntar, você consegue pegar ou 50 Well Made, ou 50 Powerful, tá, clicando em Exchange. Eu não vou usar essa opção, tá, porque aí ou a gente vai pegar 50 de um, ou 50 de outro. Tem 84 palitos, e 82 fósforos. Então o que eu vou fazer? Eu não vou usar esse método. Tem outro jeito de fazer. Se a gente abrir o nosso inventário, tem essa opção aqui, ó, Compound. A gente clica na opção Compound, vai abrir essa telinha, ó. Clicando aqui já aparece o fósforo e o palito, tá vendo? Aí você clica com o botão direito, ele vai automaticamente ali, ó. Aí você dá Start, e une os dois, tá vendo? Aí você vai continuando aqui, ó, Start, os dois. E a gente vai ganhando, ó, Well Made, Powerful. Well Made, Powerful. E a gente vai fazendo isso até acabar todos os palitos. Tá vendo? Eu vou terminar aqui, e se eu tiver todos os palitos, eu volto aqui no vídeo. Beleza, galera, olha só. A gente pegou 32 do Powerful e 60 do Well Made, tá vendo? Tem dois tipos de palito de fósforo. Esse branquinho, que é o Powerful, e o normal, que é o Well Made. Agora com esses dois aqui, a gente pode comprar o Cook Ingredient e o Bonfire. Vamos clicar aqui na Young Sister, ó. Eu quero trocar por o Bonfire. Então a gente precisa de 15 Powerful pra poder comprar o Bonfire, tá? Então a gente consegue comprar dois, tá? Então eu vou comprar dois Bonfire. Um. Dois. Beleza? Então a gente comprou aqui a fogueira. Tá aqui, ó. Bonfire. A gente tem 30 segundos apenas pra usar o ingrediente na fogueira, tá? Quando a gente comprar o ingrediente, a gente tem chance de ver um Regular Dish ou um Very Delicious Dish. Então vamos clicar na Young Sister de novo. Última opção. Quero comprar um ingrediente, ó. Tá aqui, ó. Cookie Ingredient. A gente tem que comprar... Um. Dois. Três. Deu pra comprar três. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai sumorar a fogueira. Deixa eu ir num lugar aqui mais vazio. Aqui na árvore de Natal, aqui, ó. Vamos lá. Então a gente tem que ser rápido, tá? Vamos sumonar a fogueira clicando com o botão direito. E depois a gente vai usar o Cookie Ingredient. Vamos lá. Clicando com o botão direito no Bonfire. A gente sumonou a fogueira. Tá aqui a fogueira, ó. Ó. Agora a gente usa o ingrediente. Com o target nela. Vamos usar. Olha só, olha só. Veio aqui, tá vendo? Regular Dish. Que é um buffzinho, ó. Trinta minutos, ó. STR, Dex, Con, Winch, 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 Main, Mais, 1. E XP, 5%. Vamos tentar de novo, ó. Ficou uma fogueira no chão, ó. Vamos usar outra Bonfire. Ó, tá lá a fogueira. Clica na fogueira. Clica na fogueira, tá? Tem 30 segundos. Aí clica com o botão direito no Cookie Ingredient. Clica na fogueira. Clica na fogueira. Clica na fogueira. Clica na fogueira. Beleza. Veio o Regular Dish. Vamos ver se a gente consegue usar mais um. Esse aqui deu, hein. Veio outro Regular Dish. O que a gente precisava mesmo era o Very. Que é esse daqui, ó. Segunda opção, ó. Very Delicious Food. A gente precisava do Very Delicious Food. Pra poder pegar o presente aqui. A gente não conseguiu, tá vendo? Galera, eu consegui mais alguns aqui com um amigo. Vamos comprar aqui mais Cookie Ingredient. Pra ver se a gente consegue trocar pelo presentinho, tá? Então a gente tá aqui. Uma fogueira. E sete ingredientes, tá? Uma coisa que eu descobri. Fazendo a primeira ali. É que a gente não pode estar com mais que 60 itens na bag, tá? Então a gente não consegue jogar o ingrediente na fogueira. Não gaste os palitos comprando fogueira. Compra só uma. Joga. E aí sim, a gente fica jogando a carne. Pra ver se vem ou não o Very Delicious Dish. Beleza? Então antes de sumonar a fogueira, né. O bonfire. Coloque os itens na warehouse, tá? No banco. E depois clica duas vezes na fogueira. Bom, vamos lá. Vou sumonar a fogueira. E vou usar as carnes, tá? Que é o Cookie Ingredient. Que a gente compra ali no NPC. Clicando com o botão direito do mouse na Bonfire. Beleza? Tá aqui a fogueira, ó. Agora a gente joga a carne. Veio o Regular Dish. Joga mais uma carne. Mais um Regular Dish. Regular Dish. Caraca, vai vir nenhum Very, mano. Regular Dish. Regular Dish. Mais um, mais um. Nenhum Very Regular Dish, mano. Que pena, hein. Não vai dar pra gente mostrar aqui abrindo a caixinha. Infelizmente. Mas beleza. Só lembrando vocês aqui, ó. Clicando na Young Sister. A primeira opção. Tá aqui, ó. Match Stick Sisters Gift. Que é o presentinho. A gente precisava do Very Delicious Dish. A gente não conseguiu. Bom, galera. O evento é isso, então. Beleza? Você pega os palitos. Junta. Compra a comida. Compra a fogueira. Sumona a fogueira. E aí você fica jogando a carne. Até tentar vir o Very Delicious Dish. Pra gente trocar pelo presentinho aqui. Que pode vir um monte de coisa, tá? Esse é o procedimento aqui pra poder participar do evento. Beleza? Bom, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço, tá? Compartilhar, então. Ajuda demais o canal. Curta a minha fanpage no Facebook. Que é a Rafa P. Braga. É lá onde eu posto os vídeos aqui do YouTube. Inscreve no canal se você não é inscrito. Clique no sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Então, esse evento de Natal acabou de dropar um buffzinho. Olha só. Dá um mó status aqui, mano. É tipo um cove. E dropa o tempo todo, mano. E ganhei esse evento de Noel. Mano, é um monte de coisa, velho. Eu fiz um vídeo. Pode comprar buff de XP. Pode comprar... Tem esse buff que dropa toda hora dos mobs aqui. Tem o palitinho aqui que você troca por itens lá. Que você junta dois aqui no compound. Por exemplo, se eu juntar um aqui, ó. Tipo... A... A cabeça do fósforo com o palito. Aí você... Dá start aqui. Você faz o... Você pode fazer dois, né? Você pode fazer o powerful. Ou você pode fazer o perfeito, né? Tipo, tem esse aqui. Tem o normal e tem o powerful. A gente fez dois aqui já, tá vendo? Vinícius, Rafa, tem como fazer uma breve explicação do evento e falar a melhor forma de aproveitar ele? Cara, a melhor forma de aproveitar é matando o mob. Não tem outro jeito. O mob rápido. Quando você mata o mob rápido. É. Quando você mata o mob rápido, pra dropar os palitinhos aqui, ó. Isso. Dropa mais coisa. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esses palitinhos aqui, que dropa esse. E esse, ó. Tá vendo? É o pedaço de palito e o pedaço de fósforo. Aí você clica aqui no compound, aqui, ó. Compound. Aí você joga um, joga outro, e dá start. Aí pode vir dois. Pode vir o power. Ó, veio o well made. Ou pode vir o powerful. Ó. Veio o well made e pode... Ou então pode vir o powerful. Que é esse branquinho. Então veio o palito de fósforo normal e aqui veio o powerful. Você junta isso aqui, vai no NPC. Troca por bonfire, que é uma fogueira. Uma fogueira. Aí você troca também por cookie ingredient. Que também tem lá no NPC. Cuidado com o buff. Não é scroll. Assim que você aceita a troca... Ah, os 20, né? Aqui, né? Tipo, na Old Sister... Se você der os 20 pra ela, ela te bufa, né? É isso? É o que você tá falando? Tchau. Tchau.